Dumb, 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 dumb. Ela não quer pular então. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Está doido um rindão na casa Ela sabe que eles vão dar comida para os pequenininhos porque acha mais bonito Aí ela já vai brigar com ele Deixa a comida para mim Não tem nada aqui, só lixo Ajuda a juntar o lixo aí Você está em casa Você olha o chimpi Sai pulando o jacaré Adorei o salto É profissional já Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí